Gonzales, infinito de seis Eu lembro muito bem quanto em garoto Ouvir a minha mãe ralhar zangada Rapaz, de onde vês tão sujo e roto? O churras desabalou a pancada Assim não tomas conta do que eu digo Era sempre o começo do sermão Pois fica-se em casa por castigo E a mistura brilha sempre um confortão Eu ia para a janela com tristeza Saía dos meus lábios o sorriso E a minha mãe fingindo as presas Dizia, vai lá brincar, mas com juízo Eu jurava-te o teu pai ser malzinho Prova-te a ser muito ajustado Eu dava-te com carinho Pois na rua era sempre o mesmo Eu tinha grado Eu prometia sempre ser bonzinho Eu prometia sempre ser bonzinho Eu nunca mais lia Eu tinha grado Eu beijava com ternura e com carinho Mas na rua é sempre o mesmo Eu tinha grado Eu nunca mais lia